A Faculdade de São Francisco de Barreiras ingressa agora em 2019 a terceira turma do curso de Medicina. É a terceira turma que começa realmente, efetivamente, a estudar aqui na FASB. Professor, quantos alunos estão ingressando a partir de 2019? Fala um pouquinho sobre a estrutura do curso. Bom, o nosso curso de Medicina tem autorização para 80 vagas e como nós somos signatários do programa do ProUni, então neste programa entrarão mais sete alunos através de uma seleção feita pelo próprio governo, com bolsa integral 100% gratuitas para compensar a renúncia fiscal que o governo faz para quem fez a adesão ao programa de ProUni. Com relação à estruturação do curso, nós estamos, no momento, edificando um prédio que tem em torno de 900 metros quadrados, que vai abranger, basicamente, três atividades muito importantes. A primeira delas é uma atividade essencialmente prática, que é composta, então, de um centro cirúrgico, para pequenos procedimentos com sala de observação. É importante dizer que isto é apenas pequenos procedimentos, tendo em vista que nós não temos, para essa atividade que ela é puramente acadêmica, nós não temos nenhuma unidade de terapia intensiva e também não temos um sistema de hospedagem que permita o pernoite, a permanência da pessoa por um tempo mais longo dentro da instituição. O que nós temos acompanhando essa estrutura é uma sala de recuperação, em que as atividades vão se encerrar sempre a partir das 18 horas da noite. Também ainda não temos definido quantos procedimentos desses serão feitos diariamente, mas é um centro cirúrgico dotado de um sistema de televisão, com filmagem e retransmissão, em que nós teremos, então, um segundo ambiente, que é um ambiente onde os alunos farão o acompanhamento à distância, acompanhados de preceptores, onde, após a conclusão do procedimento, se fará toda uma discussão do caso, qual foi o tipo de procedimento feito, se ele foi feito corretamente, porque os alunos já vão estar colocando a mão na massa nessa atividade, e tem a toda uma discussão a respeito da disposição de quem vai fazer o procedimento ao redor da cama cirúrgica, o procedimento com relação à utilização dos equipamentos cirúrgicos que serão utilizados naquele procedimento, e tudo isso será feito, então, que é a chamada discussão de caso, e para isso, então, há um ambiente que poderá, ele está composto de quatro pequenas unidades, onde as paredes são móveis, que podem ser transformadas, então, em duas unidades ou em uma única unidade grande. Isso vai depender de cada estudo de caso e a coordenação do curso é que vai coordenar essa parte. A parte superior vai ser concluída e nela será instalada, então, toda uma prática de simulação. Nós teremos nesse espaço os bonecos para simulação, teremos uma UTI simulada e teremos um centro cirúrgico simulado. Entre outras coisas, nós teremos nesse lugar uma sala de obstetrícia simulada, que é uma prática hoje adotada na grande maioria das melhores faculdades de medicina do país. Nós vamos introduzir essa modalidade, teremos também duas salas de observação para o acompanhamento, ele é totalmente informatizado, tanto o procedimento simulado enquanto o ambiente de UTI ou o ambiente de centro cirúrgico e existe o pós, a atividade posterior a esse procedimento, que também é acompanhada através de vídeo monitoramento. E essa parte também estará a toda disposição do curso já a partir do segundo semestre do ano que vem. Ainda temos nesse mesmo espaço a introdução de um equipamento novo, que é uma impressora 3D, cujas finalidades já serão definidas no futuro. Uma outra área que está sendo já planejada é para a implantação de consultórios médicos e um laboratório de análise clínica, fala um pouquinho para a gente. É, na realidade o curso de medicina está agora, nesse momento, ele está sendo analisado na parte de urbanismo da prefeitura para a autorização de construção de um edifício de 1.800 metros quadrados, onde nós teremos então a instalação de uma unidade de consultórios médicos, serão 39 consultórios para 13 especialidades, acompanhado de banheiros, de vários equipamentos médicos, como raio-x, ultrassom, aparelhos de oftalmologia, enfim, é toda uma estrutura que deverá ficar concluída em sua maior parte até julho do ano que vem. E para o atendimento nesse local, nós vamos estruturar um setor a partir de março do ano que vem, e faremos então a visita aos municípios, barreiras e toda a região, porque nós teremos a oportunidade de oferecer nessas especialidades o atendimento de até 350 pessoas por dia. Então, essa é uma atividade que vai mostrar a cara do curso de medicina da Faculdade de São Francisco de Barreiras, numa possibilidade de suprir uma grande demanda que continua existindo na região, especialmente nas especialidades. Nós queremos fazer parte da solução dos problemas de saúde que a região ainda continua enfrentando. É óbvio que para isso, cada município que for interessado em participar disso, deverá assinar com a faculdade um convênio, assumindo tantas vagas por especialidade, e, obviamente, que o próprio município vai fazer a marcação e o encaminhamento dessas pessoas para serem atendidas. O nosso papel em constituição, instituição, é exatamente prestar o atendimento, e queremos fazer isso através de convênios pelo atendimento SUS. E também estamos já construindo um grande laboratório de análises clínicas, que deverá servir, inclusive, para, posteriormente, atender a toda a demanda do Hospital Universal.